O frio intenso que chegou no início da semana veio acompanhado de bons ventos e olha no melhor sentido. Tem aumentado a doação de roupas na central de distribuição das sencas aqui de Passo Fundo. Há mais de 15 anos, a solidariedade é rotina na vida do Dorvalino. Ele recolhe as roupas guardadas pela família e leva até a central de distribuição pelo menos duas vezes durante o ano. Todos os anos eu costumo doar as roupas que a gente não usa, serve para outras pessoas mais necessitadas do que a gente. Então todos os anos eu faço essa doação, até duas, três vezes por ano. A gente vai comprando, vai comprando, vai usando, se com o tempo não quer mais usar, vai guardando. Então daí a gente pega e faz a doação para as pessoas que precisam mais do que a gente. A gente sempre tem sobra, graças a Deus, então o que a gente pode doar para o próximo, a gente faz essa doação. A central de recebimento e distribuição que recebe o que é doado mudou de endereço há menos de um mês. E com as baixas temperaturas dos últimos dias, as doações aumentaram cerca de 30%. Nós estamos aqui onde funcionava o Comitê da Cidadania. O Comitê da Cidadania solicitou então a suspensão das atividades e nós aproveitamos o espaço, fizemos algumas limpezas, uma melhoria. A equipe toda prestou um serviço adequado aqui para o espaço e nós trouxemos então a central de recebimento e distribuição de roupas para cá. Só nesse tempo que nós estamos aqui, esses 25 dias mais ou menos, nós já doamos em torno de 6 mil peças de roupas. 6 mil peças de roupas que já estão servindo para alguém para aquecer no inverno. O local possui cerca de 100 mil peças de roupas, que são destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Inês veio em busca de agasalhos para se proteger do frio. Porque esse frio está demais, é muito frio, né? Uma coisa que ninguém esperava por tanto frio, né? Agora está dando, então a gente precisa, né? Nós estamos recebendo doações mais variadas dos tipos de peças, né? Especialmente agora no inverno, a gente solicita sempre que a comunidade doe peças mais quentes. Cobertores, colchões, acolchoados, lençóis, travesseiros e roupas de frio. As doações são permanentes, elas levam todo ano. Peças de verão, de inverno, enfim, a gente está recebendo. Tem certas pessoas que não têm condições de comprar, andam com necessidade, passando frio, faltam uma blusa, ou de uma camisa, ou de um slack, ou de uma calça. Então, para mim, é muito importante. Todos os anos eu estou fazendo esse tipo de doação. O que eu não uso, eu vou guardando. Depois eu pego, venho e faço essa doação. Lembrando que a central de distribuição das sencas está em novo endereço. Agora fica na antiga sede do Comitê da Cidadania, junto à Biblioteca Pública de Passo Fundo. A central funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. E quem deseja receber alguma peça de roupa, deve ir ao CRAS mais próximo de casa e realizar o cadastro.